Música Ministério da Educação identifica quase a escola HAT NULU, mas falta professor. Governo de Cid, onde lá estende o contrato do professor contratado o Cidanebe, mas termina e em fulano dezembro, o Ministério da Educação identifica a escola HAT NULU, resim, mas falta manor, onde transmite licença para estudantes. A situação do Ministério da Educação até tem quadro pessoal, onde o Ministério da Educação identifica a escola HAT NULU, mas falta professor. Onde há transferência professor, onde a escola HAT NULU, mas falta professor. Menos professores, Governo, Ministério da Educação, há quadro pessoal. Então o Ministério identifica a escola HAT NULU, mas falta de professores. Ministério se hala transferência, mas a escola HAT NULU, professor mais, mas a escola HAT NULU, professor menos. Ministério, hala tuir, quadro pessoal, HAT NULU, por volta de 40 e tal escolas. Primeiro, hala transferência e depois se hala colocação, hala na bolsa de candidatos dos professores. E a semana que o Ministério da Educação, o Ministério da Educação, o Concurso Público, hala na bolsa de candidatos dos professores. CERA TINARIM, RUOLA e SINHAT, nem bem mais objetivo a tu corresponde a problemas, nem bem mais escola CERA-SORU, não corresponde a protesto, nem bem professor contratado, CERA-ALO durante, nem. Mais bem, ia quante abalo, hus, se professor contratado, CERA, nem, lá aceita, rodecizão, nem. Não hus, o Ministério da Educação, na tua cura política, e de rode, ratama, CERA direita, e ingresso especial. Zônico Vicente, Adair de Semenes, GMN.